Quando uma família entra nos programas sociais do governo, ela ganha um aliado para mudar de vida. E melhorar a renda é o primeiro passo. Quem recebe o Bolsa Família e o RS mais igual sabe a diferença que isso faz no seu dia a dia. As famílias da Natália e do Magno iniciam hoje uma nova etapa. Ao deixar o Bolsa Família e o RS mais igual, mostram que são exemplos de superação, de que é possível melhorar de vida através do trabalho com o apoio dos programas sociais do governo. Assista agora a essas duas histórias. A gente morava na cidade grande, em Novo Hamburgo, e daí como era mais difícil para criar os filhos, a gente resolveu vir para a colônia. No caso, às vezes a gente passava com bastante dificuldade, daí a gente não tem terra para plantar também. Às vezes conseguia uma terra para plantar, dar porcentagem, e às vezes também não. Na verdade, agora que eu me empreguei, passei no concurso público. Está sendo bom, eu estou gostando. Faz um mês e pouco que eu comecei, está sendo ótimo o serviço. O Bolsa Família me ajudou bastante. Eu pagava água, luz e o que sobrava a gente comprava em comida. Eu pego desde fevereiro o RS Mais Renda, e para mim é muito importante, porque é R$50 a mais para ajudar. Nasci, me criei na lavoura, e eu me considero trabalhador na cultura familiar. Quando eu fui morar com a Jussara, a gente não tem vergonha de dizer, nós passamos dificuldade. Não tinha muitas vezes para trabalhar de dia para comer de noite, como o pessoal diz. Esse programa do Bolsa Família veio ajudar em muito, porque aí eu consegui, eu tinha certeza que no final do mês ali, eu tinha aquele dinheirinho para comprar comida, para pagar o gás, para a gente ter pelo menos um mínimo de estrutura para se alimentar, e isso me fortaleceu para trabalhar em outras áreas também. O RS Mais Igual vem, eu acho, junto com o cartão do Bolsa Família, também me possibilitou um pouco mais. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu já comecei a parcelar alguma coisinha de material mesmo para trabalhar na minha horta. Às vezes faltava ali um pouquinho de tela, um pedacinho de sombrito, uma manga para irrigação, e esse pouquinho a mais foi muito bom. Tem uma estufa, essa estufa que eu construí atrás aqui, eu consegui parcelar com esses R$50 a mais que eu ganhei do RS Mais Igual. Eu deixei o Bolsa Família, mas eu estou integrada no fomento, no caso já comprei uma novilha, e daí agora a gente vai fazer uma estufa para vir uma renda a mais na família. Bom, a minha mãe sempre batalhou bastante em casa, na lavoura, daí conseguiu passar no concurso, agora está bem, trabalhando, e a avó também. E eu acho que a expectativa é grande e a gente arregaçar as mangas e fazer, né? Se tu tem vontade de trabalhar, você dá um jeito, você busca. Agora, nem todos os que têm vontade de trabalhar, e isso eu vi muito na minha vida, chegam a ter alguma coisa, a construir alguma coisa. Esse tipo de projeto que tem do governo, ele te subsidia, ele te dá prazo, e com a própria produção tu consegue pagar. Eu consegui o pouquinho que eu tenho com esses programas. Que esse é o meu maior sonho, poder ter a família toda reunida, né? Sonho em ficar velhinho aí, ter a minha propriedade e ver meus filhos trabalhando aqui, meus netos trabalhando aí. Sonho em ficar velhinho aí, ter a minha propriedade e ver meus filhos trabalhando aqui.